Na segunda etapa você teve passagem pelo Flamengo, eu fui na final lá da Copa São Paulo que vocês ganharam em cima do Bahia, tô correto ou tô errado? Você veio pro São Paulo, não teve uma passagem meio apagada porque você se machucou, se contundiu, né? E conta um pouco como que tá a sua situação aí no Curitiba, você tá tentando recuperar a forma pra voltar a jogar, e por que que você não tá saindo jogando, né, Guilherme? Não tô saindo jogando, sou um treinador, não tô machucado, sou um treinador, tenho que ser respeitável, não sou treinador com meus companheiros, e toda vez que eu puder entrar e ajudar o Curitiba, eu vou fazer isso. Ah, legal. E o Curitiba, a próxima partida é no Conto Pereira, ele pega quem, né, Guilherme, na próxima partida, você sabe? A partida é a Conto Pereira e é lá no Conto Futebolense, fora de casa. E vocês acham que precisa mais algum reforço? O que que tá faltando pro Curitiba sair dessa situação, né, Guilherme? Porque ele não jogou mal, ele teve algumas oportunidades, São Paulo quando tava 2x1, ainda teve duas oportunidades, teve uma ali que tem dúvida, que lançamento que você fez pro Marco Aurélio, tava na mesma linha, poderia ter dado o segundo gol e dava uma engrossada na partida. Você acha que o Curitiba, na competição, almeja coisinha melhor e vai sair dessa zona incômoda de zona de rebaixamento, né, Guilherme? Eu acho que ele tem tudo pra sair dessa zona de rebaixamento, foi comprovado isso, é muito difícil encurralar o São Paulo dentro do Morumbi, nós conseguimos fazer isso, não só nesse jogo, mas quanto ao Atlético também, o Atlético Mineiro também conseguiu fazer um bom jogo fora de casa, mas o resultado é muito bom, agora é levantar a cabeça e levantar, e a gente tem um próximo jogo com o Figueiredo. Falou, Negueba, obrigado aí, boa sorte aí na sequência da carreira, valeu? Até o abraço.